Quero saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida. Tem uma coisa que eu gosto... Eu gosto muito de coxinha. Todo mundo sabe que eu gosto de coxinha. Já me interessou. E na minha infância, o que eu queria e achava chique era ter uma festa que tivesse coxinha e croquete, tudo pequenininho, assim. Sei. Eu sinto o cheiro daquela situação até hoje. Isso eu sinto. Que legal. Porque meu pai, quando chegou em casa e viu aquelas coxinhas desse tamanho, ele italiano, assim, pequenininha, com empadinha, ele olhou e falou assim, isso aqui é pra festa? Ele é italiano. Festa? É, é pra festa, é claro. Não, 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 essa coxinha não. Ele foi lá. Foi no açougue, comprou 150 coxas, mandou empanar e serviu na festa do meu aniversário. Mas coxa de frango, né? Coxa de frango empanada. E a pessoa, a gente não sabia se servia com garfo e faca ou se a pessoa pegava pro guardanapo. O que será que deu na cabeça do meu pai? Não, ao mesmo tempo, é uma prova de amor dele, na verdade. Não, é uma prova de amor. Ele falou... Ele falou, pra minha filha, eu não quero coxinha, eu quero os coxões de ternil. Não, mas ele queria agradar, porque ele falou assim, eu não vou me satisfazer com essa coxinha. Ele tava pensando na comida que ele ia comer. Acho que ele queria mostrar pro povo que a filha dele valia uma coxona. Tá bom, é. E eu podia ficar com trauma de coxinha, né? Mas não, eu amo coxinha. Ótimo. Eu me lembro de um domingo na infância que eu queria muito andar de moto e um tio chegou com a moto e deixou a moto estacionada ali quente depois que chegou em casa. Eu falei, vou andar de moto, vou subir nessa moto. Subi na moto, liguei a chave, a moto fez... E queimou minha perna. E eu tenho essa memória. Eu deveria ter quatro anos. Acho que é a memória mais recente que eu tenho. Essa marquinha que eu tenho na perna. Até hoje. Cara, minha primeira lembrança, eu acho que foi quando a gente começou a sair de casa, fugir de casa, que os nossos pais não deixavam a gente sair. Eu morava em São Francisco, Niterói, pra ir paquerar, né? Então a gente também não podia ir muito longe porque a gente não tinha dinheiro. Então geralmente a gente ia a pé ou de bicicleta ou de carona pra Longarone, que era uma sorveteria. Então a gente ficava esperando o domingo chegar. Essa é uma lembrança que eu tenho. Eu ficava desesperada esperando o domingo chegar pra esperar meu pai dormir, pra pular o portão, pra ir pra Longarone ver os boys, os mais velhos, né? Mas assim, toda vez que eu vejo uma sorveteria, eu me lembro da Longarone. É muito fofo. Boa. Vamos lá. Um livro. Eu tô lendo agora Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu li todos, mas esse eu tô apaixonadíssima. Tô achando muito bom. Boa. É Arroz de Palma, do Chico Azevedo. Nossa. Ele começa... Essa história ainda vai ser feita na televisão. Esse livro é demais, porque fala de família. E aí, ele quando começa, acho que é uma das primeiras frases, é assim, família é um prato que se come quente. Ah, é massa essa frase. É lindo. Esse livro realmente é um... Ele fica sempre no meu ouvido. Aqui. Macaco. Vamos lá. Esse close bonito aqui, ó. Olha aqui. É o livro da peça ou é a peça do livro? É o livro da peça. E esse é seu. Ah, vai, não. Ele já seria, porque eu já me apossei. Eu nem sabia que era, mas já amei. Publicado pela editora Cobogó, uma dramaturgia... Que tá na cena hoje em dia, pra você. Eu gostei. Brigadíssimo. Imagina, viu? Muito bom. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você. Então, quando eu conheci o Ivan, a Mila Moreira, imagina. Nossa. Linda. Me apresentou. E no final da conversa, ele passou um papelzinho, assim, uma caneta, pra escrever o meu nome e o telefone. Aí eu escrevi Lília e botei meu telefone de casa. Toca o telefone, eu atendo. Eu falei assim, por favor, a Célia. Eu, assim, aqui não tem ninguém com esse nome. Me desliguei o telefone. Aí passou um tempo, de novo. Por favor, a Célia. Eu falei, meu senhor, aqui não tem ninguém com esse nome. Eu falei assim, ah, tá bem. Mas não, é porque eu tive esse nome. Ela falou assim, bom, esse nome deve estar errado, não é o meu. Aí, de repente, eu lembrei que tava escrito assim, eu escrevi Lília e ele leu Célia. O seu L parecia um C. É, eu não sabia o que falar. Eu falei assim, eu... Foi o A Gente Se Encontrou, a gente... Porque, o que que eu... Eu falei assim, não, A Gente Se Encontrou num sábado, não sei o que. Eu falei assim, ah, não, sou eu mesmo. A Célia! Nossa, é Célia Lília, né? A Célia, a Célia. É, e eu tô com esse Ivan e ele tá com essa Célia há 28 anos, né? É! Gaf, Gaf. É, nos anos 2000, eu fui ao Rock in Rio. Fui com meu pai ao Rock in Rio. E aí, eu queria muito ver a Britney Spears. Me levou pra ver a Britney Spears, eu tava muito empolgado com isso. Minha Gaf é com meu pai. Me levou, me organizou tudo, chegamos ao Rio, fomos ao show da Britney. Tem uma voz no Rock in Rio, né? Que diz assim, próximo show. Na, 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 na. Começa em meia hora. Próximo show, Britney Spears. É, de repente vem a Britney Spears. E eu, pai, muito obrigado por ter me trazido aqui. Desmaiou? Desmaiei. Mas de emoção ou de... Não vi o show. Não vi. Não entendi o que vim fazer aqui. E eu lembro que eu acordava e eu, assim, era uma... Eu lembro do meu pai dizendo, meu filho, passo... Aí eu acordava, eu vi o público me levantando e a Britney é strong. Aí eu acordava de novela, ups, ai... Não vi o show. Desmaiou. Não vi o show. Não sei nada desse show. E seu pai curtindo, ups, ai, de... É uma mancada com meu pai, é uma gata. O meu foi, assim, que eu acho mais bonitinho, que eu fui pra... A gente fazia curso de cinema com a Tizuka e ela convidou eu e a Maria Dulce, ela convidou a gente pra ir pro festival de cinema em... Em Gramado. E eu tava fazendo a minha primeira novela, que era Sexo dos Anjos. Era a primeira novela, ninguém me conhecia, né? E eu cheguei lá, desde o primeiro dia, as pessoas me pediam autógrafo. E eu... Falando, cara... Tô bom... Simplesmente... Bombando! Simplesmente, Paula! Dando autógrafo, me achando forte. Tô, cara... Bem louca, bem feliz, né? Aí teve, sei lá, na terceira noite, a gente jantando com umas pessoas e uma moça do festival fala, mas Andréa Sorvetão, como é que é trabalhar com a Xuxa? Conta pra gente! Andréa Sorvetão. Andréa Sorvetão. Aí eu fiquei gelada. Eu falei, maravilhoso. Eu adoro a Xuxa. É um presente que eu recebi. É incrível. E eu fiquei constrangida e eu falei, cara, eu falei, a Tizuka, depois no hotel, o que eu faço? Ela falou, começa a dar autógrafo como Andréa Sorvetão. Tá todo mundo achando no festival que eu vou ser Andréa Sorvetão. Vai, amor, vai de Andréa Sorvetão. E eu fui. Maravilhoso. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Todas as privadas que quebrei, eu paguei. Eu acho que deveria relaxa e goza. Relaxa e goza. Eu tenho um texto do Newton Moreno, Maria do Caritó. Era escrito assim, eu falava assim no final da peça, eu vou contigo até o fim das reticenças. Ah, que lindo. Aí eu pensei assim, eu vivi até o fim das reticenças. Que coisa boa. Amém. Olha.